Essas dicas são baseadas em experiências pessoais para primeiros socorros e tratamento de situações corriqueiras, porém, não isenta o seu patudinho de uma consulta e ou acompanhamento no médico veterinário. Olá, meus amores! Que prazer ter vocês em mais uma videoaula. Nessa videoaula você vai entender o porquê que muitas vezes o seu patudinho está tossindo e você faz um tratamento e não consegue eliminar a tosse, porque talvez você esteja fazendo um tratamento direcionado para um tipo de tosse e seu patudinho está com outro tipo e a gente vai entender tudo isso agora, a gente vai desmistificar tudo isso aqui. Então, bora começar? Primeiramente, meus amores, a gente tem que conversar sobre uma causa que acomete alguns cãs, principalmente numa certa idade, que você, de repente, não atinou ainda pra isso, você está achando que é uma coisa e é outra, que é o problema cardíaco. E isso é um problema que acontece realmente com os patudos, né? As pessoas pensam que não, que só acontecem com os humanos, mas cada dia mais a gente vem percebendo que muitos cachorrinhos, no decorrer de uma vida, acabam adquirindo esse problema, às vezes jovens, às vezes mais velhos, exatamente como acontece com a gente, né? Os humanos. A questão é, nem sempre esse problema é um problema de um cachorro idoso, por exemplo. Às vezes ele pode ter um problema cardiológico ainda jovem. Então não vamos associar esse problema cardíaco à idade. Porque tem algumas causas, né, que fazem com que esse problema venha a se desenvolver, a gente vai falar sobre isso agora. Uma das causas mais comuns que fazem com que o bichinho seja cardiopato, ou seja, que tenha um problema de coração, é um fator genético, gente. Ele já nasce com essa predisposição, é uma coisa genética igual a gente, sabe? Ah, você tem uma mãe ou um pai que teve infarto, você tem 50% na sua genética de também ter um infarto. Isso também acontece com os patudinhos. Eles nascem com esse fator genético. Então é sempre bom quando você adquire um patudinho, você saber da história dele, você saber se a mãe ou o pai tem alguma doença, como por exemplo a sarna demodésica que é transmitida do paizinho e da mãezinha para o filhotinho. Isso também acontece com a doença de coração. Agora, se você pegou ele da rua, você não tem como saber a procedência. Então assim, é um risco que você vai correr. Porém, mais pra frente nessa aula, a gente vai falar sobre como você pode tentar identificar isso. Fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Um outro fator que predispõe o seu patudinho a desenvolver uma doença cardíaca é a obesidade. Muita gente tá romantizando, sabe? A gordura, o bichinho ser gordinho. É fofinho, né gente? A gente acha lindo nossos bichinhos gordinhos. A gente acha uma coisa mais linda. Eu amo apertar, beijar meus bichinhos e a gente acaba achando bonitinho, né? Ficar gordinho. Porém, da mesma forma que pra gente não é saudável, né? Ficar acima do peso pra eles também não é. Então, a obesidade é uma das causas também que faz com que ele possa desenvolver problemas cardíacos. Outra causa, gente, muito importante também é o sedentarismo. É muito importante que você estimule o seu patudinho a fazer atividades físicas. Mas é como eu falei na outra aula. Você não precisa submeter o seu patudo a exercícios físicos exaustivos, sabe? Caminhadas de, sei lá, horas, andar com ele longas distâncias, fazer ele ficar preso na esteira. Nada disso, gente. Uma simples brincadeira que você faz com ele uma vez por dia. Você vai lá, faz umas brincadeiras, joga um brinquedinho, ele vai correr atrás. Isso já é um exercício físico. Ele tá se exercitando. Isso é importante não só pro psicológico do seu bichinho, mas também pra forma física dele. Isso faz com que ele não fique sedentário e diminui aí as chances de ele ter um problema cardíaco. Outra questão importante é a má alimentação. A gente ama, né? Quando a gente pode agradar nossos patudinhos. Eu recebo muita mensagem das pessoas falando assim, Ai, Michelle, mas eu não consigo comer sem dar um pedacinho do que eu tô comendo pro meu patudo, porque ele fica me olhando com aquela cara de bidão e eu não aguento. Gente, é dolorido mesmo, né? Porque a gente fica assim, ai, caramba, ele tá com vontade, vai passar a vontade. Mas nem tudo a gente pode dar, né? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Eu vou falar sobre alguns alimentos aí que a gente não pode dar pros nossos patudos, né? Nesse curso você vai saber sobre isso também. Mas não é só questão de alimentos que você não pode dar. E existem os alimentos que são tóxicos e existem os alimentos que vão fazer com o seu bichinho engorde muito. Então isso não vai ser saudável pra ele. Por exemplo, tem gente que tem mania de ir no açougue e compram aquela gordura, né? Acham que é, não tem nada a ver. Estão agradando o bichinho com aquela gordura. Eu quero acreditar que as pessoas não sabem o que estão fazendo, porque assim, a gente não pode comer gordura, né? Porque entope as artérias e o bichinho da mesma forma. Então assim, não é saudável. E eu espero que você que tá vendo isso não faça isso. E se você conhece alguém que faz, por favor, diz pra não fazer e explica o porquê, tá bom? E aí você vai me falar assim, Michelle, como é que eu vou saber que o meu bichinho tá tossindo por uma doença cardíaca? Como é que eu vou identificar isso? Me explica. Vou explicar pra você agora. A gente vai conversar sobre os sintomas. Gente, um sintoma muito clássico é a tosse. Porém, essa tosse, ela não é uma tosse comum. Eles não ficam em repouso, por exemplo, deitadinhos e começam a tossir do nada. Não. Essa tosse acontece quando eles fazem algum tipo de esforço físico. E mesmo que ele seja mínimo. Eu não tô falando de correr, brincar. Não, nada disso. Tô falando deles se levantarem pra vir falar com você, vir fazer uma festinha pra você e já ficam, né, tossindo pra caramba. Simplesmente deles caminharem até a caçamba de comida, eles já ficam tossindo. Se brincar, então nem se fala, né? Então é uma tosse que ela se dá de acordo com o esforço físico. Isso é uma coisa pra você ficar ligada. Um outro sintoma é o emagrecimento. Gente, geralmente, o patudinho que ele tá, assim, com problema de coração, ele se sente muito cheio o tempo todo. Ele fica um pouco enjoado, então acaba que ele não come muito. Então isso acarreta um emagrecimento. Uma outra questão também, gente, é a dificuldade respiratória. Observa quando o teu patudinho tá com a respiração ofegante. Quando ele tem problema de coração, além dele ter aquela tosse, sabe? Estranha quando ele faz algum esforço. Ele também tem dificuldade respiratória quando ele tá em repouso. Por exemplo, ele tá deitado, à toa, e ele começa a ficar com aquela dificuldade de respirar. Isso é uma coisa que você tem que ficar bem ligada, porque é uma coisa bem séria, tá? É um sintoma também pra você ficar ligado aí, se ele tá com problema de coração. Um outro sintoma que é muito, muito, muito perigoso, você tem que ficar ligado nisso, é a cianose. Que que é isso, Michelle? É quando ele começa a apresentar uma cor arrocheada. Por exemplo, você olha a linguinha dele, tá ficando roxa. Isso significa que ele tá faltando oxigênio pra ele. Ele já não tá conseguindo mais respirar direito. E isso é um caso sério. Você tem que correr pro veterinário com ele. Porque muitas vezes, logo depois disso aí, vai acontecer um desmaio. Se você ama seu patudinho, eu tenho certeza que você ama. Se você tá nesse curso aqui, porque você ama o seu patudinho e ama os outros também, como eu. Então você tem que correr pro veterinário pra não perder seu patudo, tá? Chegando no veterinário, ele deve pedir alguns exames. Ele vai fazer a ausculta do coração e também do pulmão do seu patudo, pra verificar se tá acontecendo alguma coisa de errado. Ele também vai pedir eletrocardiograma e ecocardiograma. Existe diferença entre os dois, tá bom? O eletrocardiograma vai ver a frequência e o ritmo cardíaco do coração do teu patudinho. E o ecocardiograma vai verificar a anatomia, a estrutura anatômica do coração, pra ver se existe alguma anomalia, se ele tá maior do que deveria, ou menor do que deveria. E aí, diagnosticado o problema de coração, eu espero que não. Mas caso aconteça esse diagnóstico, o veterinário mesmo vai te dar alguma orientação sobre como que você deve modificar a tua atividade com o teu patudinho, a rotina dele deve ter uma modificação. Além dos medicamentos que ele vai, claro, orientar, prescrever, né, pro teu patudo, ele também vai te orientar uma rotina diferenciada. Por exemplo, modificar a alimentação. Lembra que a gente conversou agora há pouco sobre alimentação, né? Tem que ter uma alimentação saudável, ele deve te passar aí os alimentos corretos pra você não deixar o teu patudinho, né, engordar demais e entupir as artérias, enfim. Vai te passar uma alimentação adequada pra ele. Provavelmente vai te indicar atividades físicas nada de exagero. Gente, pessoa que tem problema cardíaco não pode fazer atividades físicas extremas. E com patudinho não é diferente. São coisas leves, leves caminhadas, devagarzinho, só pro seu patudinho se exercitar de uma forma calma e tranquila. Gente, uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês é que o patudinho, quando ele tem problema de coração, ele não pode se estressar. Então, se você já sabe que algo estressa o teu bichinho, seja um barulho, seja um local, seja alguém que eles não gostam, evita. Tenta dar aquele maior sossego pro teu patudinho, pra ele não vir a ter uma crise, quem sabe até um infarto. Então, o estresse não pode ter, tá? Pelo menos tem que evitar ao máximo aí o estresse com teu patudinho.